o que aconteceu no centro-oeste de Minas Gerais. Uma bomba de concreto explodiu e você vai ver que barbaridade. Eles estavam, ó, quebrou o ônibus, teve um senhor, só pra você ter, eu não sei se ele vai, deixa eu ver, é esse senhor aqui, ó, esse senhor. Ele não ficou cego, ele não ficou cego porque ele estava de óculos, ele estava de óculos, ele fala que o companheiro dele também. Então preste atenção, imagina, você tá ali dentro da cidade e tem uma obra ali, de repente, concreto pra todo lado. Quebrou até o vidro do ônibus, o pessoal que tava dentro do ônibus foi atingido. Você vai ver que história é essa, meu filho. Como diria o meu pai, fica veiaco, põe no ar. Rafael, de 86 anos, estava sujo dos pés à cabeça. Ele estava sentado na guarita do ponto de ônibus quando foi atingido por um jato de concreto. Se eu não tivesse óculos, eu tava cego. Se o companheiro meu que tá lá do meu lado, que eu põe, não tivesse óculos, eu tava cego. Uma outra criança que atingiu a vista, eu não sei o que fizeram dela, não. Este outro idoso, de 92 anos, também foi coberto pelo concreto. Uma criança também estava no ponto de ônibus e foi atingida. Este ônibus da linha 42, que aguardava passageiros descerem, também recebeu impacto. A polícia militar informou que o ônibus estava cheio e quatro passageiros foram atingidos pelo concreto e por estilhaços de vidro. A sede do SAMU fica aqui em frente e rapidamente uma equipe de resgate chegou para fazer o atendimento às vítimas que tiveram ferimentos leves. O concreto foi arremessado acidentalmente de um caminhão que estava do outro lado da rua, despejando material em uma obra. A gente está avaliando o que pode ter acontecido, porque essa bomba, nela tem uma pressão de concreto, ela acabou estourando, certo? E veio acertar os ônibus, os pedestres que estavam lá do outro lado, no ponto de ônibus. E a gente agora, junto com o pessoal da concreteira, nós estamos avaliando o que foi exatamente o que aconteceu, né? O jato foi tão forte que atingiu também a barraca deste vendedor de picolé. Foi uma pancada, é Deus que reboga muita gente, né? Agora eu tive mais dó, foi do senhor de idoso que estava ali, o ônibus que estava ali, que já estava cheio de gente, quebrou vidro, quebrou, fez uma tragédia doida. Quem passou pelo local ficou assustado. Podia pegar qualquer pessoa aqui e matar qualquer pessoa, né? Eu sou livre, guardar o sorvete, explode tudo. Gente, imagina você estar no centro da cidade ou em qualquer lugar e explode uma bomba. Esse senhor aí...